Olha aí, vamos lá Caralho, o boneco é maneiro, hein, velho Pior que eu tô sem time, hein, mano Olha, tem um monte de personagem, mano Que legal Eita, o Sergê é maneiro, hein Olha o Timur Cara, parece um afinco, mano Caralho, mano É a cara do afinco esse Timur aqui Olha, esse aqui é um bombeiro Ô, louco, hein Caralho, esse maluco aqui É pica, velho Olha o Daniel, mano Maconheiro Gostei do Judge, mas eu vou de Sergê, velho Você é louco, olha o Sergê, mano Legal e bonito Eu vou jogar offline, por enquanto Ah, aqui tem a dificuldade Easy não, né, porra Recomendado pra classes acima do nível 5 Ah, então será que a dificuldade vai depender do nível? Eu vou jogar normal É como o jogo é feito pra ser jogado, né Se eu achar que tá muito fácil, a gente muda Quick play, coloquei no normal Não, não quero esse, mano Ah, não escolho com o que eu jogo Ah Não, eu vou jogar com o bombeiro, mano Maluta, é maneiro Eita, porra, olha a ordem de zumbi vira Olha como eles pulam o carrinho Eita, porra Tô jogando de division de zumbi, velho Meu Deus, vambora, vai Vambora, rapaz Beleza, tem 4 pessoas, só um te gastar Vambora, rapaziada Minha Nossa Senhora Ai, começou o tiroteio Vambora Mata zumbi, moleque Eu vou ficar recuado, velho Gente Ah Ok Ah Cara, igualzinho o Left 4 Dead, hein, mano Até a arma que eu comecei, olha Eita, diabo Que que tá bom, morto Ah, eu tenho uma pistolinha Vou usar a pistolinha um pouco Pra economizar um pouco de munição, né Que o bagulho aqui, pelo jeito, tá louco Mano Nossa, cara, igualzinho o Left 4 Dead, velho Meu Deus do céu Gente, tem um Creeper por aqui Ai, meu Deus do céu Ah Morreu Tá, o Creeper é bobão Vambora, rapaziada Tamo indo, tamo Ó, aqui, ó Aqui tem Aí sim, meu parceirinho Vambora Que que é isso aqui? Ah, mas eu tenho que deitar pra usar Que merda Ou isso aqui é o que? Grenade Launcher Não, vamos de Grenade Launcher, pô É, tem um bando Ah, tem um bando tóxico ali, velho Meu Deus, ok Uma validade de zumbis imensa Gostei dessa arma aqui Olha, garoto Ah, leque Agora vamos Beleza, aqui é o elevador Quem você tá tirando aqui? Eita Eita Vambora, vambora, vambora Deixa eu chamar o elevador, vai Caraca, é o zumbi ali, ó Parece uma cachoeira Que coisa tosca Olha aquilo, velho E aí, rapaziada Olha, moleque Esse rifle é maneiro, hein, mano Puxa a arma boa Here they come, ó Here they come, ó Olha isso Ah Cadê minha arma? Cadê minha ganada? Ai, ai Fudeu Quê? Gente Caraca, que da hora, velho Eles tão subindo um em cima do outro Que nem no filme, mano Que maneiro Putz, foi bem maneiro Ok Isso foi bem maneiro E bem assustador Ali, ó Vambora Corram, malditos Morram Ok, é divertido Ok, ok É bem divertido Isso aqui É por isso que o pessoal tá curtindo o jogo Porque ele é real Meu amigo Tá morto Tá bem, Mubuco E o revólver, mano Vou pegar Maneiro Aí sim Tá, é legal Porque dá pra lutear os itens, né E os itens, tipo, são bem temporários Eu gosto disso Apesar que eu gosto da minha arma Não vou pegar escopeta Eita porra do caralho Meu amigo Alguém me ajuda Sério, mano? Vocês deixaram eu apanhar tudo isso Pra fazer alguma coisa? Ok Arame farpado Kit defensivo Ah, eu posso colocar os negócios aqui Ok, vamos lá Deixa eu instalar o arame farpado Deixa eu pegar a metade Ah, mano Olha aí, ó Deu merda, rapaz Vem fodendo É um grandão? Da onde eu ia pegar a metralhadora? Ele não sabe descer Iniciar a batalha Calma, deixa eu instalar a metralhadora aqui Vou montar as defesas, mano Se liga porque agora vai ser a hora, hein, parça Só vamos Meu amigo, olha aquilo Olha os caras vindo, velho Caraca, velho É muito zumbi, mano Beleza, acabou, gente Agora vamos lá Cada um sigo num canto, hein Ah, eu deixei defesa ali pra baixo Que vacilo Eles caindo no arame Mano do céu Mano Meu amigo Caralho, foi divertido, velho Esse foi muito divertido, mano Ah, essa mina dançará Morreu, céu Patife Grimes, meu parceiro Patife Grimes Olha, mano O revólver é muito da hora, mano Para com isso Ai, meu Deus Alguém vem Vai lá Vem, vem zumbizada Vem zumbizada Filha da puta Não, que usando kit magic em ninguém, porra Eu não sei a ver O Bunco vai morrer, velho Porra, Bunco É a Bunco Peraí, deixa eu pegar item de cura aqui Porque eu acho que tem item de cura no vagão lá Team Magic, cadê Bunco? Bunco, Bunco? Quem é Bunco? Curar Bunco Vem, rapaziada Segura aí que eu tango RUN Olá, Marilene AAAAAH! Ah socorro! Boa! Boa! Que isso moleque! Que susto! Mestre explosivo, matei 60 na explosão, caçador, patife, maior número de tiros na cabeça, explorador Porra, eu sou top velho, os bots não tem chance comigo Ah mano, são 3 interruptores agora, ai meu deus Corre fila da... Minha nossa senhora Caralho, o maluco matou o maluco no melee velho Meu amigo, a horda ta vindo moleque Mano, mano Jogarada muito cedo Ah, eles não conseguem subir, ó, porque falta zumbi, olha que engraçado Tipo, eles precisam da... 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 de uma barra de zumbi pra conseguir escalar no bagulho, mano Oi, vambora, vambora Puta, outra porta, mano, aí lascou Cara, o melee é muito da hora velho Ia, 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 ia Ai meu deus, socorro Boa Boa Caraca, isso aqui pra matar o Buu é maneiro, hein Mano, ta chovendo zumbi velho Corre rapaziada Caraca, moleque Olha o tamanho velho Não O moleque deu uma só nele, hein Filha da mãe velho Não dá velho, não dá velho, não dá Ah, mano, agora tem gás velho, meu deus Vem, 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 vamo que acalmou, vamo que acalmou Que nem aquela hora que para de chuver, tá ligado? Vambora, 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 aproveita Vem, 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 vem Meu amigo Meu amigo É muito Tem kit pra todo mundo aqui Eu vou me curar e vou guardar o outro kit pra reserva Isso quer ser líder, entendeu? É saber a hora de usar os seus recursos Que isso, meu garoto Ah, agora é o do outro lado, quer ver, ó, é Passou, velho, não tem um ângulo pra acertar os caras daqui Caraca, mano, meu deus, tá até dormindo, velho Mano, é muito zumbi, leque Você tá maluco Sério, eu tô assustadíssimo ainda Oxi Filho da puta, abandonou a gente Caraca, arranquei a perna do zumbi, vocês viram, velho? Meu amigo, de todos os lados agora Aperte o botão Segura a rapaz, eu vou apertar o botão Vambora disso aqui, pelo amor de deus Mano do céu O esgoto vai ser... Filha da mãe, velho Boa, garota Segura a gente Ah, a mina tem um ursinho pendurado na multidada dela Que bonitinho Ah, eu consegui puxar o navio, boa Ó o madrugada dos mortos aí, quem pediu a referenciazinha Psss, agora, mano, prepara Eu tô com granadeira, mas eu tô com pouca munição Ginch emperrado Ginch emperrado, sério? Que? Quê? Ah, pronto Olha de onde eles estão saindo Ah, mano, foi fácil, velho A posição que eu fiquei aqui Eles splitam Ah, munição Vambora, gente Puta, pior que ainda tá nem na metade, velho Aí a parte do bug de fato foi mais tranquilo Porque eles estão splitando Tá ligado? Então a gente tá dando pra acabar com a horda Sem dor de cabeça Nossa senhora Tá chegando Tá chegando Nossa salvação, rapaz Pô, só não gosto de ter que trocar as armas tudo de novo, velho Acabar a missão Apesar que acho que esse aqui é o último episódio, né? É o último capítulo desse episódio, no caso Tá lá, garoto Vambora Qual a história do Game Master no Apocalipse? Mano, já começou no inferno do Apocalipse, hein? Caraca, moleque Foi que preciso de mais O Game Master Tchau